Alô pessoal, quarta-feira dia 28 de dezembro e no vídeo de hoje você vai acompanhar uma análise comparativa entre empresas do setor elétrico. Qual é a melhor empresa para aportar nesse momento entre CEMIG, Transmissão Paulista e Taesa? Assista até o final. Vou fazer uma breve descrição da companhia, lembrando que você encontra um material bem completo sobre todas as empresas abordadas nesse vídeo nas playlists do canal. A CEMIG é a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais, é uma estatal, o governo de Minas detém 51% das ações da empresa e ela atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, além de distribuição de gás natural e outras soluções em energia. É uma empresa que foi fundada em 1952 pelo presidente Juscelino Kubitschek, que na época era o governador do estado e é considerada a maior companhia de energia elétrica da América do Sul em relação ao número de clientes e também a maior da América Latina em quilometragem de rede. Então é uma empresa gigantesca, na tela você observa o desempenho das ações dos últimos 5 anos e aqui a gente também percebe que nesse ano de 2022, aqui o gráfico tendendo para uma queda. Então, observando no consolidado dos últimos 12 meses, a gente vê que a companhia aqui está com um dividend yield de 13,99% e uma valorização dos últimos 12 meses de 20,07%, sendo que no mês atual uma queda de 1,44 pontos percentuais. Vamos falar brevemente sobre os resultados reportados no terceiro TRI da companhia. No terceiro trimestre, a companhia reportou um lucro líquido de R$ 1 bilhão, com uma geração de caixas de R$ 1,5 bilhão, tendo feito um grande investimento de mais de R$ 1 bilhão na parte de energias 100% renováveis e também sofreu um impacto positivo de um reajuste tarifário de 8,8%, que elevou a margem de lucratividade da companhia. Sem contar, pessoal, que ela é uma das companhias menos endividadas do setor, nesse momento ela está na sua baixa histórica em relação ao nível de endividamento, pagando dividendos com regularidade e com política de bonificação também bem interessante. Agora, a Taesa, a transmissora Aliança de Energia Elétrica, que é uma das maiores empresas do setor privado na parte de transmissão de energia elétrica do país, e atualmente a companhia possui 39 concessões de transmissão, é uma das empresas mais importantes do setor de transmissão de energia elétrica do país e atualmente a companhia vem trabalhando com 515 funcionários. Então, quando você olha para esse número, você pode perceber que trata-se de uma empresa relativamente pequena e que tem ainda muito chão para crescer. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um faturamento de R$ 2,82 bilhões e um lucro líquido de R$ 1,85 bilhão. Então, a companhia muito lucrativa, ancorada em projetos que tem contratos de longo prazo, alta regularidade, é uma das empresas que mais entregou retorno aos acionistas na Bolsa de Valores nos últimos 10 anos. Você observa aqui a tendência dos últimos 5 anos de valorização do ativo, mas aqui, nesses últimos meses, nós observamos justamente essa queda forte. Inclusive, a mínima do papel foi recentemente, esses R$ 32,27 para um papel que chegou a ser cotado aqui, como você pode observar, a R$ 41,23. Nesse momento, a R$ 34,34. Essa é a referência do fechamento do pregão. Então, a gente consegue perceber que a companhia está num momento bem interessante, um dividend yield excelente de 14,14%. E eu vou falar também de como a companhia vem se comportando em relação aos resultados reportados no terceiro TRI. A companhia reportou esse resultado regulatório no terceiro trimestre de 2022, um aumento expressivo da receita líquida, quando comparado com o terceiro trimestre de 2021, de 17,4%. E no consolidado de janeiro a setembro de 2021, 2022, o aumento foi de 29,8%. A geração de caixa da companhia teve um aumento numa base trimestral de 18,3%. E numa base consolidada de janeiro a setembro, 32,6% em relação ao ano de 2021, desempenho operacional com uma tendência de estabilidade. E o lucro líquido saltando, pessoal. Numa base trimestral, o salto foi de 94,6%. E na base consolidada, foi um aumento de 60,7% do lucro líquido da Taesa. Então, a companhia é realmente muito lucrativa. A transmissão paulista é uma das maiores empresas do setor de energia elétrica de transmissão aqui no país, atuando em 17 estados e sendo responsável aproximadamente por 33% de toda a energia transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, 92% de toda a energia transmitida no estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado, estado que tem o maior PIB do país. Então, a gente vê que a companhia está muito bem posicionada. Nos últimos 12 meses, ficou praticamente sem pagar dividendos, acabou de fazer um anúncio de dividendos, saltou aqui o dividend yield para 4,70% por conta do alto endividamento que a companhia apresentou, mas com uma tendência de queda. E é por isso que a companhia, inclusive, resolveu distribuir proventos aos seus acionistas. Ela está num momento excelente, reportando alta lucratividade. É uma companhia que alcançou a sua mínima histórica recentemente em R$ 21,70 e a sua máxima foi de R$ 26,83. Nesse momento, cotada a R$ 22,62, nós vamos fazer uma comparação entre as empresas para ver qual é a mais interessante para aportar, sendo que a transmissão paulista realmente é uma das melhores empresas do setor de transmissão elétrica do Brasil. Aqui nós podemos observar nos destaques que a companhia reportou aqui novas energizações, adicionando R$ 121 milhões à sua receita anual permitida, através da implementação dos projetos de Ibiguaçu em Santa Quatarina e Paraguaçu na Bahia. registrou uma geração de caixa de R$ 743,3 milhões, o que representa um aumento de 31,5%, um lucro líquido da ordem de R$ 386,7 milhões, um aumento de 105,7%, e investiu muito, aumentou seus investimentos em mais de R$ 100 milhões. Então, a companhia realmente, num momento muito interessante, reportando recordes de lucratividade e pagando dividendos. A transmissão paulista voltando a pagar dividendos a partir desse ato, mas ao longo da história da companhia, a companhia tem um histórico de regularidade de pagamento de dividendos. Então, quando o assunto é dividendos, a companhia sim é uma companhia que tem um histórico positivo de retorno aos seus acionistas. Eu gostaria de salientar alguns pontos importantes para desenvolver uma boa análise das ações. Primeiro, é ter um método claro. O que nós estamos fazendo aqui é a escolha de ações baseada no investimento de valor. Os conceitos mais usuais no jargão do mercado financeiro são o stock picking e o value investing, mas é a mesma coisa. O que nós estamos analisando é a companhia, os indicadores que elas nos oferecem nesse momento, o contexto da companhia reportado nos balanços trimestrais e, sobretudo, o resultado que a companhia entrega ao longo do tempo, que vai determinar justamente uma boa gestão da empresa. Então, é importante salientar esse ponto, porque muitas vezes você pode ver apenas os números e, ao olhar apenas os números, tomar uma decisão, sendo que o mais importante é que você desenvolva uma visão global do desempenho dos ativos. Outro ponto importante é que você, inclusive, acompanha aqui no canal, que nós aportamos em poucas empresas. Três empresas, quatro empresas no máximo, aportando. Por quê? Porque nós acreditamos que o importante é você ter poucas empresas na carteira com muitas ações dessas empresas. Nós vamos receber os dividendos baseado no número de ações. Se você não se sente confortável com esse tipo de abordagem, é importante que você estude modos de investimento, estratégias de investimento pautadas na diversificação. Para esse assunto, eu gostaria de recomendar um livro aqui que trata da pouca diversificação, que é Através do Investimento no Índice. O livro do economista John Bogle, B-O-G-L-E, O investidor de bom senso vai tratar justamente da estratégia de investimento através dos ETFs, sobretudo a partir do desempenho do SP500 no mercado americano ao longo do tempo. Então, existem formas de você investir a partir de um espectro de diversificação maior. Dentro das estratégias do modo como nós interpretamos o investimento aqui no canal Investindo por Estratégia, nós estamos escolhendo uma estratégia específica, que é a estratégia previdenciária desenvolvida pelo economista Luiz Bars Filho. Portanto, é importante que você tenha clareza desses parâmetros para poder aprofundar a sua capacidade analítica. Não é recomendação de investimento. Desse modo, nós não vamos nos apegar exclusivamente aos números, e vamos sempre procurar fazer uma análise que englobe o maior número de fatores possível. A gente analisa na parte de valuation, dividend yield, preço-valor patrimonial e o PL das companhias. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eficiência e endividamento. Aqui em relação ao dividend yield, a companhia mais interessante é a Taesa, 14,14% dividend yield, sem mig em segundo lugar, 13,99%. Transmissão Paulista acabou de anunciar dividendos e está com data com aberta 4,70%. O PL, ou seja, em quanto tempo seu investimento retorna em forma de lucratividade na companhia. Transmissão Paulista, mais interessante, 5,77%. Semig, 5,92%. E Taesa, 6,40%. Então aqui, Transmissão Paulista e Semig, menos de 6 anos, seu investimento retorna em forma de lucratividade. E a Taesa, em aproximadamente 6 anos e meio. A gente vê aqui preço-valor patrimonial, nossa referência é 1. Transmissão Paulista, 0,93%, aproximadamente 7% de desconto em relação ao valor patrimonial. A companhia está descontada. Semig, 1,14%. Taesa, 1,70%. Então, nesse quesito, essas companhias estão acima do seu valor patrimonial. Analisando os indicadores de eficiência, margem bruta e margem líquida, a companhia mais interessante é a Taesa. 84,89% em margem bruta. Segundo lugar, Transmissão Paulista, 65,19%. Terceiro lugar, Semig, 16,75%. Margem líquida, primeiro lugar, 65,49%. Taesa, 45,66%. Transmissão Paulista, 11,65%. Semig, a companhia mais eficiente, é a Taesa. A que detém os menores níveis de endividamento a partir do indicador de vida líquida ebítida, é a Semig, 1,11%. Segundo lugar, 1,97%. Transmissão Paulista, mais endividada, Taesa, 3,11%. As que detêm os maiores índices de rentabilidade. Rói, retorno sobre o patrimônio líquido da companhia, em primeiro lugar, Taesa, 26,61%. Segundo lugar, Semig, 19,31%. Terceiro lugar, Transmissão Paulista, 16,07%. Retorno sobre o capital investido, a mais interessante é a Taesa, 17,16%. Segundo lugar, nós temos a Transmissão Paulista, 14,19%. Em terceiro lugar, Semig, 13,90%. Os indicadores de crescimento de receitas, a mais interessante é a Taesa, 20,07%. Segundo lugar, Semig, 12,38%. Uma margem negativa aqui, 6,6% para a Transmissão Paulista. E o crescimento dos lucros, a mais interessante aqui foi a Semig, 64,85%. Segundo lugar, Taesa, 16,49%. Em terceiro lugar, a Transmissão Paulista, margem negativa, 12,14%. Então, a partir dos indicadores reportados, nós vemos justamente que números muito interessantes, tanto para a Semig quanto para a Transmissão Paulista. Mas, na minha leitura, que não estou interpretando apenas os números, mas também resultado, perenidade dos dividendos, retorno aos acionistas, boa governança, acredito que a Taesa seja uma excelente empresa, lembrando que não é recomendação de investimento. E você, prefere investir em qual empresa do setor elétrico? Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo e até a próxima!